Olá cinéfulos de plantão, hoje vamos mergulhar no mundo sombrio e aterrorizante dos filmes de terror com animais. Prepare-se para conhecer 5 filmes que vão fazer você pensar duas vezes antes de se aproximar de qualquer criatura fofinha. Então, sem mais delongas, aqui estão os 5 filmes de terror com animais que você não pode perder. Sharknado. Começamos com um toque de humor no terror. Sharknado é uma franquia que mistura tornados com tubarões vorazes. É um filme que não leva a si mesmo muito a sério, mas garante entretenimento com sua premissa extravagante e cenas de ação exageradas. Serpentes a bordo. Samuel L. Jackson enfrenta um avião cheio de cobras venenosas neste thriller que mistura tensão e humor. O filme pode até tentar se levar a sério, mas acaba sendo uma comédia involuntária que vai te fazer rir e se assustar ao mesmo tempo. Piranha 3D. Uma sátira do clássico tubarão. Piranha 3D traz piranhas assassinas em um ataque frenético a banhistas desavisados. Com efeitos especiais exagerados e muita carnificina, este filme é perfeito para quem gosta de um terror mais escrachado. Cujo, baseado na obra de Stephen King, cujo é a história de um adorável São Bernardo que, após ser infectado pela raiva, se transforma em uma máquina de matar. Este filme é um terror psicológico que explora o medo primal do homem contra a natureza. Os pássaros. Nenhuma lista de terror com animais estaria completa sem mencionar o clássico de Alfred Hitchcock. Os pássaros é um filme icônico onde aves comuns se tornam uma ameaça mortal, criando uma atmosfera de suspense e terror que só Hitchcock poderia oferecer. E aí, já assistiu algum desses filmes? Qual deles te deixou com mais medo de atender ao chamado da natureza? Deixe seu comentário, dê um like se gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima e cuidado com os animais!